Olá, queridos! Deus abençoe vocês! Como é bom! Temos uma semana inteira pela frente aqui no Infuse. Você não pode perder essa semana, onde eu vou falar com você nesse tempo de meditação, detalhe por detalhe, dessa palavra completa que está aqui no nosso canal da Lagoinha e Orlando. Abandone o desnecessário. Eu quero falar sobre isso com você, mas antes, quero te lembrar e te convidar a ir dando like aqui no vídeo, aqui no nosso canal e deixando seu comentário, seu pedido de oração, a cidade de onde você está assistindo o Infuse. Deixa aqui o nome da sua igreja, se você frequenta uma igreja, vai ser um prazer estar respondendo você. É minha alegria estar aqui com vocês. Está sendo muito bom e nós temos vários capítulos do Infuse aqui no canal. Só você olhar para trás aí os vídeos, deixar rolar a sua tela, você vai ver quanta coisa é legal para você meditar. E essa semana a gente vai falar sobre abandonar o desnecessário. A base para a gente nessa semana está aqui em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 7, quando Jesus disse assim, Ele chama os doze discípulos e começa a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. E a ordem de Jesus foi que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. Então, saindo eles, eles pregavam ao povo para que se arrependessem e eles expulsavam demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Marcos capítulo 6, versículo 7 ao 13. Eu quero falar com você sobre isso. Você tem se apoiado em quê? Onde está o apoio, a base da sua vida? Jesus deu uma ordem para os discípulos, dizendo o seguinte, Eu preciso que você não leve nada, exceto o quê? Um bordão. O que era o bordão? O que significa esse bordão? Esse apoio, esse cajado, o teu bordão, o teu cajado? Jesus disse, eu preciso que você leve um bordão. Onde está o apoio da nossa vida? Bordão fala de apoio. Bordão fala de proteção e de ataque. Bordão, naquele período, era como se fosse um instrumento que a pessoa tinha na vida, porque o caminho era tortuoso, subia montanha, descia montanha, lugares rochosos, lugares com lama, lugares em lodo. E o bordão era, sem dúvida alguma, um instrumento importante naquele período. O bordão, na Bíblia, também é um sinal profético de pastoreamento. É um sinal de base de cuidado. E é um sinal de ataque e de defesa. A minha pergunta hoje é essa. Você tem carregado um bordão na sua vida? O bordão, para nós, nessa passagem de Marcos, capítulo 6, também significa a cruz de Cristo, porque ela é a base e a proteção da nossa vida. O bordão, ele traz esse símbolo da cruz. Era um madeiro, era madeira. E significa exatamente que na cruz, você e eu temos o apoio para nos proteger, para atacar e, sem dúvida alguma, para nos segurar quando os ventos são fortes, quando a terra se move, quando tudo parece complicado. Eu te encorajo hoje a estar firmado, levando com você aquilo que Jesus disse. No caminho, abandona o desnecessário, exceto o bordão, que é essa base de apoio. Hoje eu quero te dizer, a cruz de Cristo é sua base de apoio. O sacrifício de Jesus é sua base de apoio. O que ele fez por você, nisso você pode confiar e guardar teu coração, porque ele te ama, ele te guarda e ele te protege. Eu quero orar agora por você, te abençoar. Eu te convido a crer comigo que você não está sozinho. Um dos nomes de Jesus é o quê? Pedra angular. É a base, é a rocha da nossa vida. E eu creio que ele é base para você. Ele é base para a sua casa, para a sua família e para que você viva realmente essa graça de saber onde eu estou apoiado. Estou firmado em quê? Eu estou firmado no bordão, na cruz de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse infuse dessa semana. Nós vamos, nessa semana, abandonar o que é desnecessário. O que nós não precisamos na nossa vida, nós vamos tirar da nossa vida. Pai, ajuda-nos. Por isso ensino-nos a guardar em primeiro lugar. Tirar, abrir mão de tudo, exceto o bordão. Eu abençoo cada um que se vê, Pai, desequilibrado. Eu abençoo cada um hoje que se vê, Pai, solto, perdido, sem defesa, sem ataque. Eu abençoo cada um agora comigo no infuse, para que possamos viver apoiados, firmados, alicerçados, guardados no Senhor, debaixo de Ti, ó Deus. A Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe muito nesse dia. Que Ele te fortaleça. Não perca, todo dia, de segunda a sexta-feira, nos dias da semana, o nosso infuse. E essa semana, meditando sobre esse tema, eu vou, literalmente, abandonar o que é desnecessário. Onde eu tenho apoiado a minha vida. Que Deus te abençoe. Deixe o seu comentário aqui para mim. Estou esperando você falar comigo. Escreve aqui para mim. Um beijo no coração. Que Deus te guarde. Até amanhã, no nosso próximo tempo de meditação. Até lá. E até amanhã.